Quiseram que soubesses minha vida O quanto que te quero e te adoro Tu vives em meu pensamento E como me arrependo se eu te fiz chorar Eu nunca te falei uma mentira Eu sempre te contava a verdade Eu quero que esqueça o passado E volte ao meu lado E tenha compaixão Eu quero que esqueça o passado Que volte ao meu lado E tenha compaixão Quiseram Esse amor sincero e puro Eu juro que te amei com emoção Eu sigo pela vida tão tristonho Levando esse sonho Que foi meu ser o coração Eu nunca esqueci o nosso passado Marcados por paixões e desenganos Vivemos momentos tão bonitos No coração escrito O quanto eu te amo Vivemos momentos tão bonitos No coração escrito No coração escrito O quanto eu te amo No coração escreviu Eu nunca esqueci